Música O repórter Pablo Ulisses traz agora mais informações sobre a reunião do Fórum Nacional de Integração de Aves e Suínos. Bom dia, Pablo. Bom dia, Marcelo. O Fone Agro, o Fórum Nacional de Integração Agroindustrial de Aves e Suínos, se reuniu pela primeira vez aqui em Brasília para tratar de questões referentes às duas cadeias produtivas. E quem vai dar mais detalhes sobre esse encontro é o presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, Yuri Machado. Presidente, bom dia. Como é que vai funcionar o Fone Agro? Bom dia. O Fone Agro é um fórum que reúne representantes da indústria e representantes dos produtores de forma paritária. E ele vai tratar das grandes questões relacionadas à relação geral da integração de aves e suínos, buscando uma harmonização e buscando o crescimento da cadeia como um todo. Bom, e como é que... e a questão, por exemplo, uma das funções desse Fone Agro é justamente balizar a relação entre produtores e indústrias, né? Como é que é a expectativa do setor em relação a isso? A nossa prioridade agora é justamente essa, né? De colocar, de definir os valores de referência relacionados a custos, relacionados à remuneração do produtor dentro do sistema de integração. Obviamente que cada região tem as suas particularidades, mas o Fone Agro vai dar as diretrizes gerais, dando a possibilidade, mostrando o quanto que seria uma relação mais justa e mais coerente com relação ao sistema de integração. É o espírito de integração, que é um conjunto de esforços entre produtores e indústria em que ambos os atores desta relação têm que ter os seus ganhos. Seria um passo importante para dar mais segurança jurídica à cadeia produtiva? Com certeza, né? Nós temos a lei da integração já aprovada desde o ano passado e o Fone Agro é justamente um órgão previsto nessa lei e que vai permitir que a gente tenha uma melhor gestão, uma melhor observação dos parâmetros de implantação dessa lei dentro da cadeia de aves e suínos de integração. Falando um pouco agora da reunião, o que ficou decidido nesse primeiro encontro? Nesse primeiro encontro ficou decidido que, num prazo de 10 dias, cada bancada dos produtores e da indústria indicará os componentes do grupo técnico, que já vai dar andamento ao levantamento dos pontos relacionados aos valores de referência, das integrações. E também já uma discussão sobre a questão do regimento do Fone Agro, né? Para se alinhar esse regimento dentro daquilo que a gente entende que é o mais adequado à lei da integração. Mas o principal ponto é justamente esse da criação do grupo de trabalho, que vai nos dar uma condição técnica de levantar todos os dados importantes como referência na remuneração dos produtores, na composição dos custos da cadeia de produção como um todo. Uma das conquistas do setor foi a criação das CADECs. Como é que elas vão funcionar? As CADECs são órgãos específicos de cada região, de cada relação de integração. Então, são órgãos em que, paritariamente, a indústria e os produtores daquela região, daquele sistema de integração específico, vão discutir, vão negociar os valores daquela unidade. É um órgão paritário e que todo tipo de alteração contratual de negociação em termos de remuneração deve passar pelas CADECs. E é muito importante que os produtores se organizem em associações, junto ao seu sindicato, junto à sua federação, para que essas CADECs tenham uma força, por parte dos produtores também, equivalente à força da indústria, para que se chegue sempre num consenso de qual é melhor o sistema de remuneração para aquela região. Então, as CADECs são órgãos regionais específicos de cada relação de integração. Obrigado pela entrevista. Eu conversei com o presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, Yuri Machado, Marcelo Lara. Voltamos com você.